E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Réus e bandos já discutem o pós. Nos bastidores, articulações para buscar escapar de condenação e cadeia. E, claro, as raspas e restos. Nesta terça, Carlos Fernando de Lima, procurador na Lava Jato, concluiu o sistema político partidário está apodrecido pelo abuso do poder econômico. Há semanas, em uma palestra, esse mesmo procurador deixou escapar. Governos que estão sendo investigados, governos do PT, fecha aspas. Nem é preciso procurar nos computadores e empreiteiros para se chegar às perguntas aqui repetidas há mais de ano. Os computadores e os empreiteiros são monotemáticos? Registravam apenas conexões com a Petrobras? Onde estão documentos das relações com governadores, prefeitos, atuais e ex? Com demais grandes partidos e líderes desse sistema apodrecido. Não expor algo tão óbvio e, ao mesmo tempo, certamente contribui para ódios e para escassez de racionalidade e reflexão. Não é obra do acaso Jair Messias Bolsonaro surgir com 8% em pesquisa do Datafolha, empatado com Alckmin, governador de São Paulo e Ciro Gomes. Em maio de 1999, em entrevista numa TV, o hoje pré-candidato à presidência, Messias Bolsonaro, se revela. Diz, aspas, sou favorável ao pau de arara, à tortura. Anuncia, chegando à presidência da República, daria um golpe e fecharia o Congresso no mesmo dia. O Messias Bolsonaro opina, na ditadura só desapareceram 282, a maioria marginais. Através do voto não vamos mudar nada, só quando partirmos para uma guerra civil. O Messias prega, aspas, e fazendo o trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil, matando, começando com o FHC. Vai morrer alguns inocentes? Tudo bem, disse então Bolsonaro. Num outro tempo, outro tipo pregava. Dizia ele, a faculdade de assimilação das massas é extremamente restrita, sua compreensão é curta e sua falta de memória é grande. Dizia também, opiniões e atos das massas são determinados muito mais pela impressão causada em seus sentidos do que pela pura reflexão. Uma década depois de, sob descrédito e deboche, pregar tal ideário, esse tipo chegaria ao poder. Chamava-se Adolf Hitler. Boa noite.